Olá galera do Top Noticias. Se você não quer perder nenhuma notícia dos famosos em primeira mão já se inscreve nesse canal agora. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos famosos e aqui você ficar sempre atualizado de tudo. Juliana Bond posa de biquíni e fãs apontam suposta gravidez. Cantora do Bond do forró divide opiniões com clique ousado. Juliana Caetano, mais conhecida como Juliana Bond, novamente roubou a cena após ter publicado um clique ousado onde surgiu apenas de biquíni, mas dividiu opiniões em virtude da mudança notória no seu físico, chegando a ter sido cogitado uma suposta gravidez. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos. Que postarmos por aqui, obrigado! Continuando, em sua conta do Instagram, a cantora do Bond do forró publicou a foto sob uso de um biquíni lilás com amarras nas laterais e detalhes cristalizados na parte de baixo. Na ocasião, a musa evidenciou as pernas torneadas e as curvas esbeltas, mas chamou atenção pelo tamanho da barriguinha. Nos comentários, houve quem especulasse que Juliana Bond estivesse supostamente grávida. É menino ou menina? Disparou um seguidor. Difícil saber quem é o pai, ironizou outro. Ela está grávida? Quis saber um terceiro. Recentemente, Juliana Bond respondeu dúvidas ousadas dos marmanjos na web e confessou ter sido assediada por um admirador que lhe fez uma proposta indiscreta na caixinha de pergunta dos stories. E aí, galera do canal Top Notícias. Na sua opinião, Juliana Bond. O que você achou? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal Top Notícias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias dos famosos. E aí, galera do canal Top Notícias.